Aaaaah! Espirituba tá na casa, caralho! Uh, uh, uh! Você é o campeão dessa edição, certo? Amassou! Tô a cota que não brota, pra eu tô amassando em final! Ó, você ganhou da Levi's, que era só o campeão. Você ganhou pro Brennan, que tava lá em 4ª edição. Pessoas do Detroit, fala aí. Ô, ô, ô. Fernando Croft, nego. Ele é o branco, tá? Não sou branco. Não é branco, não é branco, não é branco. Ah, é, exatamente. É o jogo, rapaz, é o jogo, é o jogo. Não, você tá fazendo entrevista, mas fica aí com isso. Ah, já bora. Queria que você falasse aí, como é que você sentia a vibe de hoje? Como você se sentia rimando, meu parceiro? Mano, sempre uma vibe descritiva. Pra mim é um bagulho muito louco. Poder chegar, poder representar uma parada no freestyle. Por mais que já faça muito tempo que eu não rime. Eu gosto de pular, gosto de desenvolver, gosto de fazer uma alegria, tá ligado? Eu gosto de rimar as paradas que eu gosto. Eu tenho sentido um pouco de dificuldade ultimamente pra voltar a rimar, tá ligado? Eu vi que a rapaziada acompanhou o rumo do freestyle que hoje é extremamente diferente do que a gente fazia alguns anos atrás. Então, todo mundo na pandemia, né, se ressignificou e pôde chegar com uma qualidade diferente. Então, pra mim, hoje, poder rimar, poder chegar no de igual pra igual, entregando o verso da maneira que eu gosto, com o impacto que eu gosto de trazer é muito bom. E eu devo isso, mano, sempre. E as pessoas tomando uma vibe, uma energia. A mim mesmo que faço um esforço, claro, primeiramente a Deus. Mas é isso, mano. Tô treinando tanto freestyle quanto tô fazendo a corrida, mandando exercício, parei de beber. E acho que isso só quer agradecer e ser grandioso pra mim e pros meus companheiros que acreditam na vida que eu faço. Na moral, aí, você falou um bagulho que eu achei foda. Mas não importa que você não cola se a gente estava sem chamar de verdade pra conseguir se adaptar a esse novo estilo. E, mano, Detroit, querendo ou não, já existe faz tempo, mas é uma parada que tá agora entrando em maior popularidade, tá ligado, mano? Você chegou surpando músculos pesados, assim como não viu que você, pra mim, já era uma referência no freestyle que passa do seu jeito, tá ligado? Os seus carros que você bota junto, então, parabéns pra vocês. E pro meu mano, Brennan também, chegou na final zona pesado, sem maldade. Final da Norte, final da Leste. Naquele jeito, só que tá vindo pesado em todos, tá ligado, parça? O mano aqui, queria que hoje com a edição Detroit Drill, tá ligado? Ele tenha aquele picote seu lá, o Reels lá na Batalha da Leste. Que bagulho, mano, já tá com mais de 10 mil likes lá, não sei quantos, mano. Tá ligado? Tipo assim, eu mesmo, você é uma pessoa que às vezes eu volto lá pra ficar bem repetindo, 2, 3 vezes, que eu acho muito foda. Também, nossa, a edição de hoje foi muito foda, né? Na moral, a edição de hoje foi mal, ó. Esse par aqui é, mano, não sei se mal com a gente. E deu bem, tipo porra, né? Porra, deu bem, mano. Você me surpou bem. Eu que fui cabaço, não surpei direito nos gritos. Você chegou no evento pesado ali no... Tipo aí, velho aqui, sei lá. Mas eu, é... Puto, nunca vai ter feet, não foda, cara. Ah! Mas acontece, acontece. Mas tá ligado, satisfeito. Tá com esse jeito, caralho. É marcha nuclear, acerta semana que vem tem mais, vai blocar? Então é nóis, tamo junto, pá!